A polícia de Soretama tem nas mãos mais uma morte cercada de mistério. Foi encontrado morto na manhã do último sábado, nas proximidades da antiga sede do Saai da cidade, o corpo de um homem ferido a golpes de faca e pedradas por todo o corpo. Os detalhes ainda são preliminares e continuam sendo investigados pela polícia civil, mas a vítima seria morador do bairro Salvador, local onde ninguém quis comentar o caso. Ele só foi identificado até agora pelo apelido de Baianinho, pelos policiais. O corpo deu entrada no serviço médico legal e já foi liberado para a família. Na manhã desta segunda-feira, o delegado Fabrício Lucindo disse que trata-se de uma situação diferente de homicídio, onde a vítima foi morta com requintes bem diferentes dos demais casos registrados no município. Por telefone, Lucindo disse que a investigação começou e prometeu que vai colocar os responsáveis atrás das grades. Esse rapaz foi encontrado morto com marca de agressão física, pedrada e possivelmente arma branca, com várias lesões pelo corpo. Então, a perícia vai indicar ainda qual foi a verdadeira causa da morte, entendeu? Infelizmente, até agora o sujeito não foi identificado. Os policiais foram para a rua para poder ir para o local e procurar testemunhas que possam, pelo menos, identificar primeiro a vítima e depois os autores ou o autor desse crime. A polícia já conseguiu levantar se ele mora há muito tempo no bairro de Salvador? Porque, ao que tudo indica, ele era um morador, ele estava praticando o bairro de Salvador? Olha, ele, pelo que a polícia militar informou, realmente ele era morador do bairro de Salvador, só não indicaram o endereço dele. E não indicaram testemunhas que pudesse identificá-lo, entendeu? Nós temos que fazer isso hoje pela manhã, para que a gente possa identificá-lo mais precisamente. O delegado, o senhor considera que essa foi uma morte diferente? Mataram uma pessoa, jogaram dentro de uma vala. O senhor considera que isso foi diferente em relação aos demais crimes que o senhor tem investigado em sua oretama? Com certeza, José, porque na grande maioria dos casos, as vítimas são mortas com disparo de arma de fogo. E, nesse caso, me parece que ele foi agredido com pedradas e acabou recebendo sua casa também. Agora, a população do senhor etama está um tanto amedrontada, delegado, com o número de homicídios em 2016. Isso também está preocupando o senhor que lida com a investigação e tem a responsabilidade de dar resposta? Com certeza, José. E a população pode ficar descansada que os crimes que ocorreram em sua oretama, a maioria deles, os autores estão identificados, nós estamos, um a um, nós estamos prendendo os autores. Então, não vai ficar crime impune aqui na nossa cidade. O que aconteceu, o que tem acontecido nesse mês de ano é uma onda de criminalidade que está preocupando a sociedade. Por exemplo, no ano passado, nós tivemos uma onda de assaltos à posse de combustível e ao comércio em geral. Com o trabalho que foi feito pela Polícia Civil e pela PM, esses números de roubos diminuíram vertiginosamente, dependendo da maioria dos autores. Os criminosos envolvidos em homicídios também serão presos brevemente. Delegado, esse é o homicídio de número 6, pelas minhas contas, ou eu estou enganado? Número 6.